A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida 2 tem como meta contratar até 2 milhões de moradias até 2014. O programa é uma das prioridades do governo, como destacou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no balanço que fez as atividades do Ministério para a TV NBR. Vamos acompanhar. Eu acredito que nós tivemos muitos resultados durante esse ano de 2011, a partir da ação aqui do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é um ministério diferente, é um ministério coordenador e que tem uma tarefa de ajudar a construir as condições para que todos os ministérios possam trabalhar e tenham suas próprias atribuições. E aí eu queria falar um pouco delas. Eu gostaria de começar falando do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento, responsável por um número grande de investimentos em infraestrutura no país, teve o seu melhor ano. Em 2011, o PAC foi 17%, já pagou 17% a mais que no ano de 2010, que foi o melhor ano do PAC. Em 2011, nós já concluímos 11% de todas as obras que estavam previstas, estão previstas concluir até 2014. Foram mais de R$ 80 bilhões na conclusão dessas obras, são 500 quilômetros de rodovias, mais de 190 mil ligações do programa Luz para Todos, levando luz para os lugares mais distantes do país. Foram plataformas de exploração de petróleo, foi a concessão do aeroporto de Natal, já está prevista para o início do ano a concessão também dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Iviracopos, quatro novos módulos operacionais em aeroportos, ou seja, é o PAC de vento em popa, melhor ainda que o melhor ano do PAC, que foi em 2010. E chegará, sim, em 2012, ajudando o nosso país a continuar crescendo. Na mesma direção, que são os investimentos de infraestrutura, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida já concluiu mais de 500 mil unidades, e esse ano foram contratadas mais de 350 mil unidades habitacionais, casas e apartamentos para a população, especialmente para a população de baixa renda do nosso país. Um outro elemento que eu gostaria de destacar é o novo plano plurianual. O plano plurianual é um plano que define as principais diretrizes, as principais prioridades do governo para os próximos quatro anos, entre 2012 e 2015. Nós fizemos uma mudança importante no PPA, que é o apelido do plano plurianual, tirando uma característica muito forte, orçamentária que ele tinha, e ele passa a representar o que, de fato, o governo quer entregar para a população. Em vez de eu dizer, então, que eu vou entregar centenas de ambulâncias, o que o PPA agora expressa é como é que essas ambulâncias vão se refletir no atendimento de urgência ao cidadão. Então, muda o foco. Não é uma questão numérica, não é orçamentária, e sim aquilo que o governo tem intenção de entregar à população. E isso é possível a partir do estabelecimento de metas claras do que deve ser entregue à população, que pode ser acompanhado pela sociedade. E é dessa maneira que destaque algumas dessas metas, como, por exemplo, retirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza, levar internet banda larga para 40 milhões de brasileiros, os 2 milhões de casas do programa Minha Casa Minha Vida, 6 mil creches e pré-escolas, a 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação no exterior do programa Ciências Sem Fronteiras, 8 milhões de vagas de educação técnica e profissionalizante do Pronatec, 4 novas universidades, 47 novos campos, ramais, filiais das universidades nas mais distantes regiões do país. Ou seja, nós estamos explicitando para a sociedade brasileira o que é que esse governo se compromete a fazer em 4 anos.